meu muito bom dia a todos estamos aí para mais um vídeo pessoal estamos aí no final do inverno né e já começou a floração e começou a ficar linda minhas plantas novamente veja então pessoal que eu construí o muro né ali no quintal ali e eu deixei construir uma escada também aí para ter acesso fácil aí no meu pomarzinho né acho que bacana que ficou com acesso bem bom então veja só pessoal meu pezinho de pitanga aquela pitanga gigante que eu já mostrei para vocês nos outros vídeos no inverno agora caiu toda a folha mas está vindo brotação nova e carregado de flor que bacana veja aí é aquela pitanga gigante bem docinha mesmo eu gosto muito dessa pitanga aí o gostinho azedinho dela eu gosto bastante e tá pencado aí de flor e eu plantei no cantinho que não vai atrapalhar em nada né deixei aí um espaço de um metro e pouco do muro né da divisa ali e ficou bom deixa quanta flor que veio e logo logo aí vai ter muitas pitanga e que está se formando aí o tronco dela bem bacana veja aí logo 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 vou estar fazendo uma adubação orgânica aí também para ajudar né e aí vem a brotação forte vai ficar muito show muito bonito esse pé de pitanga então está aí vou mostrar para vocês meu pequeno pomar como que está agora no final do inverno então está aí o meu pé de abacato que você já conhece né começando a floração também veja aí tem muitos e muitos caixas aí que vai sair flor logo logo vai ficar show também eu fiz a poda né eu tirei a copa lá em cima tirei a ponta né para deixar a entrada de sol e agora vai direcionar toda a energia nessas partes mais baixas aí que nem eu mostrei para vocês nos outros vídeos né estava mostrando a super carga de abacate que deu esse ano né a semana passada eu retirei os últimos abacate que tinha aí veja lá em cima como que ficou uma entrada de luz bem bacana né onde que entrou sol né e promete esse ano também aí se o tempo ajudar vai produzir bastante abacate vai dar uma carga bacana de flor aí meu pezinho de banana né pessoal minhas bananas nanica né veja aí temos um cacho de banana aí para nós estar colhendo hoje veja que deu um cacho até graúdo né veja que tem uma banana aí que está meio estragando já deu mais rachada né mas então é assim quando começou pintar algumas bananas aí já é época de retirar o cacho né veja que a banana já está bem gordinha né bem formada até um pouquinho antes dá para retirar o cacho e é bom sempre guardar em uma uma caixa de papelão guarda o cacho numa as bananas numa caixa de papelão aí é madura rápido e não estraga logo após o vídeo aí vou estar colhendo esse cacho de banana aí vou fazer uma limpeza nos pés né retirar todas essas folhas secas veja que está judiada por cada geada né como aqui a região sul faz um pouco de frio né e deu algumas geadas aí sapecou meu pé de banana e veja que eu plantei estrategicamente aqui no lado do pé de abacate para isso né que o pé de abacate como é grande ele protege do frio né ajuda a proteger os pés de banana e aí a jada não mata totalmente só dei uma sapecada aí mas logo logo eu vou estar fazendo uma poda retirar todas as folhas secas aqui esse de cá então é o pezinho de de acerola né esse pé de acerola também já mostrei em alguns vídeos para vocês até fazendo a degustação né todo ano produz e no inverno está paradinho aí mas logo logo quando vem chegar a primavera aí vai brotar e ficar lindo novamente então tá aí esse quintalzinho meio pequeno daí eu tenho poucas plantas aqui vejo que para aproveitar esse canto eu coloquei dois pé de chuchu eu plantei dois chuchu daquele branco bem no cantinho aqui aí eu vou soltar a brotação aqui eu vou ajeitar para subir esse muro de pedra né no final aqui vejo que tem esse muro de pedra e aí vai ficar bom vou usar esse espaço aí veja então eu deixei aquele cantinho esse canto aí eu tenho 5 metros desse muro até o muro lá em cima eu tenho 5 metros e aí deu um pomarzinho bacana aqui vou mostrar daqui para baixo como que ficou aqui então a minha morada nova né que eu tenho vídeos aí mostrando quando eu estava construindo né a minha morada nova então e filmando aqui desse canto para vocês terem uma noção como que ficou né agora aí eu vou mostrar as minhas palmeiras tem uns pezinhos de palmeira que eu plantei aí então aqui nessa morada vou plantar poucas plantas né a bagunça maior está lá na morada antiga que fica no outro lado da rua né aqui é a palmeira rabo de raposa quando a pessoa me vendeu lá não soube muito nem me explicar o nome dessa palmeira mas tudo indica se é aquela palmeira rabo de raposa eu acho que deve ser né está vindo bacana aí agora eu vou mostrar a famosa palmeira real que eu gosto muito acho muito bonita mesmo muito ornamental né essa palmeirinha eu gosto muito acho muito muito bonita veja como que é o formato da folha parece uma pena né formato de uma pena de aves muito bacana né eu acho muito bonito essa palmeira quando ela crescer tiver maior aí mais alta vou fazer uns vídeos aí vocês vão ver que bacana que vai ficar então está aí minha palmeirinha real rabo de raposa lá no outro canto então está aí então aqui nessa morada nova eu tenho esse pomarzinho mais pequeno para ocupar esse espaço que sobrou aí veja que ficou bem bacana mesmo e as outras plantas está no outro lado da rua lá na minha morada antiga né que eu tenho ainda ali onde que eu tenho a minha bagunça maior lá jabuticabas e uvas e pitaia mas você já conhece lá que eu fiz vários vídeos lá embaixo né e logo logo vou estar fazendo mais vídeos e mostrando como que está o desenvolvimento das minhas pitaias um forte abraço para todos vocês até o próximo vídeo tá bom tchau tchau tchau